Eletros, estamos reunidos na presença de Deus e desta congregação para celebrarmos o casamento deste homem e desta mulher. O casamento é um estado honroso estabelecido por Deus, santificado pela presença de nosso Senhor nas bodas de Carnar da Galiléia. Deus foi o que fez o primeiro casamento no Jardim do Éreo. Ele observando um homem, viu que o homem não conseguiria ser totalmente feliz se não houvesse uma companheira. E Ele lançou sobre Adão um profundo sono e tirou da sua costela a esposa de Adão. Não tirou da cabeça para que governasse, não. Não tirou dos pés para que ela não fosse casada, mas tirou do seu lado para ser amiga, companheira. Então, queridos, nós queremos abençoar o casamento deste homem e desta mulher, para que eles possam viver até que a morte os separe. Olhe para mim, querido, tudo na vida tem segredo. O segredo de um casamento feliz e abençoado. Primeiro, não pode faltar na caminhada da vida a compreensão. Todo casal tem seus momentos difíceis, seus momentos obscuros. E se nessa hora da dificuldade, um não saber compreender o outro, termina em divórcio, termina se separando. Porque um não conseguiu compreender o outro. Temos que buscar isso de Deus. Temos que orar e pedir para Deus, Senhor, ensina-me a compreender a minha esposa. A compreender o meu esposo. Nas horas difíceis da vida. Outra coisa que não pode faltar do casamento. É o diabo. O casal que não conversa, que eles não conseguem caminhar muito longe. O casal tem que conversar, tem que ser transparente. Se faltar o diálogo entre o casal, o casamento está preste à falência. E nunca aconteça no Manuel, em Mourina, isso com vocês. Mas que possam assentar, convidar o Espírito Santo e conversar. Abriu o coração. Outro passo importante para o casamento feliz. É a humildade. Às vezes tem um que não consegue ser humilde. E aquele que não é humilde, ele é aquele que sempre quer ter a razão. Só o outro que está errado. Só ele ou só ela que está certo. Não, temos que ter humildade. Para saber bater no nosso próprio peito e dizer, eu errei. E quem é humilde, tem a capacidade de pedir perdão. E quem ama, tem a capacidade de perdoar. Eu chamo a Manoela e irmão Lina. Se nessa caminhada que vocês estão reatando hoje, vocês tiver a compreensão, vocês tiver o diálogo, vocês vão ser felizes para sempre. A felicidade é algo simples. A felicidade é somente nós seguir as regras, os ensinamentos que nós aprendemos, e nós vamos ser felizes. Então, eu quero rogar a Deus hoje, irmão Manuel e irmão Lina, que a bênção do Todo-Poderoso esteja sobre a vida de vocês. Que vocês possam caminhar até o final da vida de vocês, um entendendo o outro. Deus, nunca deixe faltar o amor. O amor não pode faltar na nossa vida. Algo disse que ainda que eu dê o meu corpo, está a ser queimado. Se não tiver amor, nada disso tem valor. Ame. Ame independente da circunstância. Independente dos defeitos um e do outro. Ame independente de qualquer coisa. Quem ama, sabe ter paciência. Quem ama, sabe ter humildade. Quem ama, tem prazer em conversar, num tom amável. Não é aquela conversa gritada, mas é aquela conversa de pessoa civilizada, de pessoas que conhecem Deus. Senta aqui, querida. Vamos conversar. Vamos convidar o Espírito Santo para estar com nós. E nós vamos resolver. Por que que você está triste? Abre o coração. E quando um consegue abrir o coração para o outro, porque sabe que ela vai ser ou ele vai ser compreendido, aí mora a felicidade. que nunca falte na vida de vocês. Isso que nós falamos. E Deus vai abençoar a caminhada de vocês. Vocês vão ser felizes para sempre. E Deus abençoe grandemente a vida do irmão Manuel e da irmã Polina. Nesse momento, eu quero perguntar para o irmão Manuel assim. Você, irmão Manuel, promete diante de Deus e dessas testemunhas aqui presentes, receber a irmã Polina como sua legítima esposa para viver com ela conforme foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Você promete amar essa mulher, honrar ela, consolar ela e proteger ela, tanto na enfermidade como na saúde, na prosperidade e na adversidade, e se manter fiel a ela enquanto os dois vivem? Irmão Polina, você promete, diante de Deus e dessa congregação, receber o irmão Manuel como seu legítimo esposo para viver com ele conforme foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Você promete amar esse homem, honrar ele, respeitar ele, ajudar e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois vivem? Sim. Mediante o sim do irmão Manuel e a irmã Polina, nós queremos, neste momento, orar pelas alianças. tem os padrinhos aí? Irmão Osílio e o irmão José. Muito bem. Aqui estão essas alianças, que não tem emenda e nem rasura, é símbolo de um amor plurio e sublime, que nunca deve terminar no casal. Levante a mão direita para cá, querido Pai, apresento a Ti essas alianças, para que uma gota do óleo do Teu altar venha sobre ela. Venha ungir essas alianças com o Teu óleo, Pai, e que sendo colocado nos dedos dos Teus filhos, nunca mais saia a não ser pela morte. Nós apresentamos a Ti assim e os abençoamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Volte-se de frente um com o outro. Isso. Irmão Manuel, pegue a aliança. Irmão Olina, pegue esta aliança aqui. E olhando nos olhos um do outro, relembrando toda a caminhada da vida, os momentos bons e os momentos difíceis, eu quero que, nesse momento, Irmão Manuel, olhando para a Maulina, diga as palavras que eu vou dizer. Diga para ela, usando esta aliança, pode dizer, Irmão Manuel, como símbolo de nossa união. Eu me caso contigo, unindo a Ti o meu coração e a minha vida. e tornando-te participante de todo o meu amor. Irmão Manuel, coloque no dedo da sua amada esta aliança. Pode aplaudir a igreja. Irmão Olina, olhando nos olhos do Teu amado, olhando nos olhos do Teu amado, diga comigo, usando esta aliança, pode dizer, como símbolo de nossa união, eu me caso contigo, unindo a Ti o meu coração e a minha vida e a minha vida para sempre. Coloque no dedo do Teu amado a outra mão esta aliança como símbolo de um amor puro e sublime. Minha igreja pode aplaudir. Graças a Deus. Agora eu quero pedir que o casal dobre o joelho. E toda a igreja estende a mão para cá sim. Querido Deus, mediante o sim dos lábios dos Teus filhos e a colocação da aliança, eu coloco sobre eles as minhas mãos, abençoando-os para que sejam felizes e abençoados. Com sabedoria vinda do alto, eles possam vencer as barreiras da vida. Guarda eles, Pai, dando a eles a Tua bênção. Assim, Pai querido, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode colocar-se de pé. Irmão Manuel, irmã Polina, mediante o sim que eu ouvi dos vossos lábios e tendo vocês recebido a bênção pastoral e a bênção de Deus na vossa vida perante essa congregação e perante o Espírito Santo, eu vos declaro casados, marido e mulher. para serem felizes para sempre. Amém. Deus o abençoe. Receba o meu abraço. Deus o abençoe. 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 Amém? Amém. Que Deus o abençoe. Muito obrigado. 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 Amém.